O Tribunal Regional Eleitoral de Minas passa todas as precauções para os cartórios que realizam os testes nas urnas, carregando-as, fazendo leitura do cartão de memória com a quantidade de leitores daquela sessão, há um teste para saber se a biometria está funcionando, é realizada uma impressão com todos os dados e depois de tudo certo, são colocados oito lacres em cada urna. A intenção é de deixar o sistema cada vez mais seguro. É um procedimento que é todo acompanhado tanto pelo Ministério Público, pela OAB, eles são convidados a participar, e pelos partidos também que se interessarem, porque é a própria transparência, para evitar qualquer tipo de dúvida em relação a isso aí. Todo procedimento depois é registrado em ata, essa ata é publicada no cartório, e todas as pessoas que fazem esse trabalho, o nome delas consta tanto do edital quanto da ata, para evitar também qualquer tipo de dúvida, de situação de dúvida mesmo em relação a esse trabalho. Mas será que as pessoas acreditam que realmente a urna eletrônica é segura? Este equipamento começou a ser utilizado no Brasil em 1996, inicialmente para municípios com mais de 200 mil eleitores. Já em 2000, passou a ser obrigatório a sua utilização em todas as cidades. Mesmo assim, tem gente que desconfia da sua eficácia. Eu acho que não é seguro, porque já houve muitos caos de sapotagem nas urnas. Então, para mim, não é seguro. Eu acho que não, por conta que você nunca sabe se aquele voto que você deu será mesmo o que você deu. E quando você vota nulo, você tem certeza que esse voto nulo realmente foi anulado, né? Então fica bem complicado a gente ter essa segurança quanto à eleição, já que o Brasil é uma bagunça. Por outro lado, tem outras pessoas que vêem segurança nas urnas eletrônicas, principalmente aquelas que ainda lembram das antigas cédulas de papel. Muito mais seguro do que na época que era de cédula, né? Então, votou, foi o voto para a urna, já era. Eu acho muito mais seguro, do meu ponto de vista, eu acho. Eu acredito que sim, que a urna eletrônica é segura sim, porque a tecnologia hoje é muito avançada, né? E se houvesse alguma irregularidade, já teriam descoberto, né? Já teria sido divulgado essa irregularidade e já teria cancelado essas eleições passadas também, né? Já nesta eleição, as pessoas que realizaram o cadastro biométrico farão suas identificações através da impressão digital. Segundo o chefe do cartório, isso não vai atrasar a votação. No treinamento que nós fizemos com todos os mesários, isso aí foi feito especificamente, inclusive, né? Essa simulação no treinamento com o uso da biometria. Não demorou tanto, não, né? Agora, como isso foi com o mesário, tem uma diferença, porque no dia da eleição vai ser com os eleitores, né? Então, cada um tem uma situação diferente e tal. Mas não foi tão... não demorou tanto assim, não. Vamos ver como é que vai ser no dia, né? Então, vamos ver como é que vai ser no dia. Então, vamos ver como é que vai ser no dia.